Pode tudo dar errado O mundo soprar ao contrário O mar estará agitado Mas não temas, estou contigo Podem todos te deixarem Os amigos te abandonarem Todavia eu não te esquecerei Estou aqui só pra te dizer Aqui é Taibus Estou contigo Sou teu amigo Sou teu abrigo Vou te socorrer Aqui é Taibus Não venhas medo Eu vou parar a tempestade Estou com você Podem todos te deixarem Os amigos te abandonarem Todavia eu não te esquecerei Estou aqui só pra te dizer Aqui é Taibus Estou contigo Estou contigo Sou teu amigo Sou teu abrigo Vou te socorrer Aqui é Taibus Não venhas medo Não venhas medo Tudo tem que obedecer Tudo tem que obedecer Faço o que quero Quando quero Tudo está no meu querer E hoje mostro E hoje mostro Mostro que estou contigo A ordem é pra avançar E não pra desistir E te digo Do outro lado Você vai chegar Aqui é Taibus Aqui é Taibus Estou contigo Sou teu amigo Sou teu abrigo Vou te socorrer Aqui é Taibus Não venhas medo Eu vou parar a tempestade Estou com você Estou com você Eu vou parar a tempestade Eu vou parar a tempestade Amém.